Dia 2 de agosto de 2008, data marcada para transformar a vida de duas pessoas, a princesa, Tayane Assis, e o plebeu, Bruno Ribeiro. Se conheceram em churrasco de formatura num vilarejo chamado Vargem Pequena, e a partir daquele momento, Naisil era uma vez que modificaria as suas vidas. O que vai ser? Só vai! Vem, Manu! Vem, Manu! Unexpectedly Just a little change Small to say the least Both a little scale Neither one we bear Beauty and the peace Ever just the same Ever a surprise Ever as before And ever just as short As the sun I can show you the world Shining, shimmering, splendid Tell me princess Now when did you last Let your heart decide I can open your eyes Take you wonder by wonder Over, sideways, and under On a magical looking round A whole new world A new fantastic In a reino Não tão distante No principal castelo Da cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro Nascia no dia 16 de março De 2013 A princesa mais especial Esperada dos últimos tempos A princesa Manuela Herdeira de um sentimento Único e singelo Manu nasceu para alegrar A vida de todos Que já amavam Desde o início da sua história Manu nasceu para alegrar 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 Pode ir embora? Não pode ir embora, não? Tem um monte de gente lá fora querendo ver, não tem? A princesa Manoela não podia imaginar, mas ela era o grande destaque daquele dia. A ansiedade de todas as pessoas do reinado era ver o rostinho daquela princesinha, a responsável pelo maior e melhor momento da vida de seus pais, vovós, titios, dinos e de todos os amigos. A felicidade da mamãe Tayane e o papai Bruno era tamanha, que decidiram dividir esse amor e carinho com três pessoas muito especiais. Guilherme Xavier, Karine Luna e Suelen Lírio, que receberam a enorme responsabilidade de serem os dindos da pequena princesa Manoela. Além da mamãe, papai, dindos e dindas, Manoela tem a benção de seus avós, patriarcas responsáveis por toda essa história. Suas vovós, Sandra Rocha, Tânia Ribeiro, vovós, Jorge Assis, Paulo Souza, e também sua titia Pamela Assis, tem um grande orgulho por fazerem parte da vida dessa princesa tão especial. Hoje, dia 16 de março de 2014, Manoela completa seu primeiro ano de vida, motivo de muito orgulho e felicidade para todos que estão aqui, desejando bênçãos, felicidades e muita saúde. E o que acham de recordarmos a trajetória da nossa princesa até os dias de hoje? E o que acham de recordarmos a trajetória da nossa princesa? Já passou o nevoeiro, vejo enfim a luz brilhar para o alto e conduz. E ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo em você a luz. Tantos dias, sonhando agora eu vejo em você. Tanto tempo, nunca enxergando as coisas do jeito que são. Ela aqui, a luz das estrelas, com ela aqui, vejo quem eu sou. Ela aqui, me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar para o alto e conduz. E ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo em você a luz. Lápis de cor, bicicleta, bombom. Eu vejo o relógio acelerar pra trás. Pilipim-pim, chocolate, bombom e tudo que é menos vida mais. O meu gato está sorrindo, sei que é de brincadeirinha. Lá no arco-íris do quintal eu vou pular a amarelinha Vou sufando e o mar parece caramelo com baunilha Se você só pensa em vencer, esquece Eu vou pegar